E a gente segue falando da importância de pedir ajuda, porque teve caso de feminicídio, caso de violência contra a mulher, mais um, dessa vez de um homem que foi preso, suspeito de matar a namorada a tiros em Vicente Pires. Olha a história como pode terminar se não conseguir pedir ajuda. O crime aconteceu na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires. Paloma Jennifer Santos Ferreira, de 26 anos, teria sido morta a tiros na casa do namorado. Franco William Macedo teria fugido logo depois. O investigado divide o lote com outras pessoas. A gente ouviu alguns gritos logo em seguida, já viu que a polícia estava aqui fora. E a gente saiu, né, e o pai dele já falou que ele tinha ligado e tinha confessado que tinha matado ela e que estava fugindo. Os vizinhos contaram que o casal tinha um histórico de violência. Algumas vezes a gente já ouviu algumas confusões deles. Enfim, mas como eles moram lá em cima e a gente mora embaixo, acaba que a gente não se envolve muito, né? A 38ª Delegacia de Vicente Pires recebeu o caso. Segundo a polícia, depois de matar a mulher, Franco foi para a casa do pai e contou do crime. O homem denunciou o filho. No início da noite desta segunda-feira, Franco William foi preso em Taguatinga. Após o fato ser noticiado à imprensa, a 38ª DP recebeu uma denúncia anônima que o autor poderia estar escondido na cidade de Taguatinga, na casa de amigos. Imediatamente, a equipe da SICVIL deu o deslocamento ao local ali, informado na denúncia, e conseguiram localizar o autor. O autor tentou se evadir do local, pulou a jadela, mas foi capturado no quintal. O que a gente acredita desse caso? Que não foi acidental. Ele, num rompante de raiva, né? Mesmo sendo a mãe da filha ali, tirou a vida de forma covarde, de uma mulher indefesa.